Somente creio, somente creio, creia em Jesus, tudo é possível, creia na obra do Calvário, creia que Ele morreu para te beneficiar, somente creio, creia na tua cura, creia na tua libertação, creia no perdão dos seus pecados, creia que Ele enviou o Espírito Santo para te guiar e te consolar, somente creio, você crê, creio, Senhor, se você crê, você tem esta bênção, abra teu coração e receba, tudo é possível, creio, Senhor, creio, creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível, creio, Senhor. Antes de cantarmos a última estrofe, nós dizemos que tudo é possível e dizemos que cremos. E por que não recebemos aquilo que pedimos? Será que lá no fundo do nosso coração não resta um pouquinho da incredulidade? O homem reconheceu, quando Jesus disse que tudo é possível, ele disse, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ajuda-me. Essa é a razão por que muitos não podem receber. Você crê que o Senhor Jesus está aqui? Se agarre com ele hoje à noite. Se agarre com ele, se aproxime dele, chegue mais perto dele. Dê um passo à frente e diga, Senhor, eu preciso que tu ajude-me hoje à noite. Me ajude a vencer as incredulidades. E eu oro que o sangue de Jesus acoberta este auditório aqui hoje à noite. E cada poder de Satanás seja barrado, impedido de operar. E o poder do nome de Jesus cure, liberte, salve, transforme e ajude a cada um aqui hoje à noite. Tudo é possível, somente creio. Aleluia. Antes de lermos a palavra. Antes de nos aproximarmos da coisa mais sagrada que existe. E o inferno tem estado contra ela, que é a Bíblia Sagrada. Demônios chamados teólogos. Demônios chamados pastores. Demônios chamados papa. Demônios chamados críticos. Demônios chamados incrédulos. Todos eles arranjam um ponto para distorcer as Escrituras. Mas nós vamos nos aproximar daquilo que é sagrado. Aleluia. Aleluia. A única coisa que não vai passar, passará céu e terra. Mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Ela é infalível. Ela é infalível. Ela não precisa da minha interpretação. Ela não precisa da minha interpretação. Ela não precisa da interpretação de homem nenhum. Ela é a verdade por si mesmo. Aleluia. 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 Antes de ler a palavra. Queria que você curvasse a sua cabeça. E antes de falar e de pedir qualquer coisa a Deus. Peça isso. Perdoe as minhas faquezas e falhas. E pecados. E incredulidades. E dúvidas. Perdoe as minhas faquezas e falhas. Perdoe-me, Senhor, de cada ação, palavra ou pensamento que eu tenha praticado. Me perdoe hoje à noite por todas as minhas imperfeições. Peça perdão ao Senhor. Perdoe-me, Senhor. Perdoe-me. Eu quero ser limpo. Eu quero ser perdoado. Aleluia. 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 Não há ninguém aqui que não precise de perdão. Eu preciso de perdão. Eu peço perdão pelas minhas falhas. Aleluia. Aleluia. A segunda coisa a fazer. Olhe dentro do seu coração se você não precisa de perdoar alguém. Porque para que Deus te perdoe, você precisa liberar perdão agora. Perdoar a quem te ofendeu. Perdoar a quem te ofendeu. Perdoar a quem te ofendeu, amor. Eu quero dizer que você está magoado. Eu quero dizer que você está magoado. E você está triste. Você quer abrir seu coração agora. E dizer, eu estou triste. Eu estou ferido. Eu estou magoado. Eu tenho um ressentimento. Alguém me ofendeu. Pode ser seu filho. Pode ser sua mulher. Pode ser seu marido. Pode ser alguém que lhe ofendeu. Você abriria a mão disso hoje à noite? Você reconheceria que você está ofendido? Este é o primeiro passo. Ou então você nunca perdoará e nunca será perdoado. Seus erros serão retidos e estarão contra você. E quando você perdoa, quando você reconhece que alguém te ofendeu, que você está ferido, que você tem lá no fundinho do coração, lá embaixo, escondido, alguma coisa que te faz virar o rosto, que te faz desejar o mal. Chegou a noite e nós vencermos esse demônio hoje à noite. Aleluia! É! Dizer, Senhor, eu estou... Eu estou aqui com isto, mas eu quero sair daqui. Reconheço que isto tem perturbado a minha vida, mas quero voltar livre disto para a minha casa hoje à noite. Haveria alguém assim. Eu não quero ninguém com os olhos abertos. Mas se há alguém assim, eu não sei quem é que te ofendeu. Levante a sua mão direita agora para o céu. E ao invés de desejar o mal ou de guardar ressentimento, agora, levante a sua mão direita para o céu e abra a sua boca e peça para Deus abençoar esta pessoa. Abençoar com todas as sortes de bênçãos e felicidades. Tudo o que existir de bom que Deus possa dar a esta pessoa que te ofendeu. Vamos! Eu quero ver se tem alguém que tem coragem de, hoje mesmo, derrotar a Satanás. Foi assim que Jó recebeu a maior recompensa da vida dele. Quando ele orava pelos seus inimigos. Deus mudou o cativeiro de Jó. Aleluia! Deus pode mudar a história da tua vida aqui hoje à noite. Aleluia! Quando você perdoa e quando você ora com seu coração. Jesus disse que você amontoa brasas vivas da cabeça do seu inimigo. Ele não é mais seu inimigo. Ele é alguém que você deseja o bem para ele. Aleluia! Aleluia! E eu oro com esta pessoa aqui hoje à noite, Senhor. Com alguém que porventura está vencendo. Que veio neste culto sem saber que esta era a noite da vitória dele, Senhor. Mas que vai voltar para casa feliz, abençoado. Porque venceu e derrotou a Satanás. Aleluia! 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 Que o que existir de bom, do melhor. Nós oramos que o Senhor conceda a esta pessoa. Saúde, vida longa, prosperidade, alegria, paz. Faça com que as bênçãos do Senhor repouse sobre ela. Aleluia! Inclusive o perdão, Senhor, no nome santo e bendito de Jesus. Amém! Amém! Agora nos abençoe ao ler a Tua Palavra. Que venha e nos redima e nos traga de volta tudo aquilo que é promessa nossa, Senhor. Aleluia! Aleluia! Que não haja enfermos aqui de nós. Que os problemas se dissolvam aqui hoje à noite. Aleluia! Que portas se abram, que correntes se quebrem. Aleluia! Que o mal seja dissipado. Que o nome santo de Jesus seja honrado e glorificado na vida, no lar de cada pessoa aqui, Senhor. Nós clamamos por isto hoje à noite. No nome santo de Jesus. Que o Espírito Santo encha os nossos corações. Aleluia! De inspiração, de gozo, de alegria, de paz. Em nome de Jesus. Amém! Aleluia! Se você crê, diga amém! Amém! Louvado seja Deus! Louvado seja o nome do Senhor! Amém! Senhor Jesus nos abençoe! Amém! Nós vamos ter uma leitura do Evangelho de João, capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9. Jesus é maravilhoso. Amém! Louvado seja Deus! Amém! Louvado seja o nome do Senhor! Louvado seja o nome do Senhor! Amém! Se os nossos corações não estiverem limpos. Amém! Amém! Glória a Deus! Ninguém pode receber se o coração não estiver limpo. Louvado seja Deus! Evangelho de João, capítulo 9. Amém! Vamos começar do primeiro verso. É a cura de um cego de nascença. E, passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de siloé, que significa enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então, os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam, não é este aquele que estava assentado e mendigava? E uns diziam, é este, e outros, parece-se com ele. Dizia ele, sou eu. Amém. Sua palavra é santa, é pura e é a verdade. E eu creio que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E as mesmas coisas que o senhor fez, o senhor faz e continuará fazendo. Nós recomendamos a vida, o lar, a família, os passos e as decisões de cada crente aqui, senhor. Sabendo que não merecemos nada, mas reconhecemos que o senhor está muito acima do que merecemos. Em nome de Jesus, nós te pedimos, nos abençoe. E nos abençoe com esta benção maior, que é a tua presença, que é o teu Espírito, que é o Espírito Santo, que faz as nossas vidas serem limpas, puras e ter um verdadeiro efeito, um culto racional diante do senhor. No nome de Jesus, nós oramos, amém. Amém. Louvado seja o nome do senhor. Amém. Necessário é realmente crer. Muitos estamos habituados a dizer que cremos. Cremos que ele é o mesmo, cremos que ele está aqui, mas, na verdade, não cremos. Porque, se crescemos, estaríamos completamente, sabe, contritos e completamente, de alguma maneira, dentro de uma grande expectativa, sabe, não tiraríamos os olhos dele por nada. Estaríamos esperando que o próximo movimento tivesse em nossa direção. Isto é aqueles que iam atrás dele esperando receber alguma coisa. Quando nós temos apenas o hábito de vir à igreja, nos assentarmos aqui, termos um período emocional com os cânticos, cantarmos, o que é maravilhosíssimo, e trazemos nossas ofertas e nossos dismos, tudo dentro de um ritual religioso, Isto não tem nenhuma validade diante de Deus. E esta é a razão porque pessoas vêm à igreja por anos seguidos. E quando você pisa no calo deles, eles estão explodindo. E o coração está sujo, e a boca está suja, e há mágoas, e há ressentimentos. E a gente sabe disto sem nenhuma hipocrisia. A verdade é que você não pode pensar que um coração onde reside ressentimentos, haja lugar para o Espírito Santo estar. Não há lugar. O coração de um cristão é um coração pronto para perdoar. Amém! Aberto. Alguém pode pisar no seu calo, alguém pode te ofender, mas daqui a um pouquinho você joga pelo fora, e se aquela pessoa, em qualquer momento, em qualquer circunstância, cruzar no seu caminho, e mesmo que não cruze, só no seu pensamento, você já disse, está perdoado. De mim você está livre. Você pode ter certeza que se depender de mim, você tem Deus a seu favor. Amém! Amém? Então eu acho que isto é sinônimo de abrir as portas para uma vitória. Nós não estamos reunidos aqui para formarmos um grupo de pessoas para sermos iludidos e terminarmos aqui. Nós estamos aqui numa finalidade. Esta mensagem, esta mensagem carrega esta característica. Ela tem uma finalidade. Foi assim que o anjo do Senhor, quando veio ao profeta lá no Rio Ohio, disse esta mensagem, precursará a minha segunda vinda e preparará um povo para o arrebatamento. Então a finalidade nossa aqui é céu. Não é passar tempo aqui. Nossa finalidade é céu. Nós temos uma promessa de que Ele virá nos buscar. Você crê nisso? Você está pronto para isto? Você está se aprontando para isto? Pelo menos aprontando. Pelo menos aprontando. A cada dia, pegue a sua vassoura e tire a sujeira do seu caminho. Porque só tem uma maneira de tirar a sujeira do caminho. Há algumas pessoas que pensam que Deus vai descer lá do céu para poder tirar o mal da sua vida. Na escritura que nós lemos, nós encontramos um fato que nos ensina isto bem claro. Jesus se depara com um homem completamente cego. E Jesus cospe no chão. Veja, eu quero dizer para você, não havia nenhuma virtude na saliva de Jesus. Jesus cuspiu no chão, fez lodo, encheu os olhos do cego de saliva com lodo, com barro, com argila. Você pensa, existia alguma virtude naquilo? Se existisse, o cego tinha ficado curado. Mas o cego não ficou curado porque Jesus cuspiu no chão, fez lodo e encheu os olhos dele de terra. O cego só foi curado quando obedeceu aquilo que Jesus falou. Ele disse, agora vai no tanque de Siloé e lava. Não havia virtude, não era porque era o tanque de Siloé. Podia ter mandado no tanque de Betesda, podia ter mandado em qualquer fonte lá de Belém ou de Jerusalém ou de Jericó. o problema era obedecer. Se o homem dispõe a obedecer, automaticamente a bênção virá. Se o cego se põe a razoar e dizer, olha, se ele quisesse me curar, não precisava de passar baba no meu olho. Se ele quisesse me curar, ele simplesmente diria, você está curado. mas ele não quis me curar. Se a razão viesse na mente dele para que ele conjecturasse aquele fato, ele ia dizer assim, sabe, eu acredito que ele está me enrolando porque ele me mandou para lá para se ver livre de mim porque quando eu for não vai acontecer nada. Se ele desse razão a um monte de pensamentos e eu quero perguntar para você, você acha que o diabo mudou? Você acha que este demônio que vem muitas vezes na sua mente para contradizer aquilo que Jesus falou em sua palavra para que você não creia não era o mesmo diabo naquele dia e não foi ele na mente daquele rapaz? Para fazer um monte de interrogações na mente dele? Para criar um monte de situações? Diabo nunca mudou as pessoas morrem e as pessoas nascem outras pessoas nascem há uma sequência de pessoas morrendo e nascendo na terra mas diabo demônio ele simplesmente sai de um corpo e vai para outro ele morreu o Antônio aqui nasceu o José ali aí eu atentei o Antônio aqui eu fiz com que ele agisse mal aqui agora o Antônio já morreu vou pegar o José ele simplesmente vai de um para outro e simplesmente as pessoas são movidas por esses espíritos e eu acredito piamente que o homem ficaria pior do que quando ele encontrou Jesus para você entender que às vezes uma pessoa encontra Jesus e ao invés de sair melhor sai pior deixa eu te mostrar um quadro na Bíblia aqui você e eu todos nós conhecemos a história o acontecimento do jovem mancebo de qualidade ele foi a Jesus e disse bom mestre que farei para herdar a vida eterna ele disse guarda os mandamentos ele disse quais ele disse não matarás não furtarás isso eu faço desde a minha mocidade aí ele disse então te direi uma coisa que te falta vá vende tudo o que tem e dá aos pobres e vem e segue-me e a Bíblia diz que ele se entristeceu e a Bíblia diz que Jesus o amou amou muito mas eu pergunto do que valeu o amor de Jesus por ele ele não quis obedecer então a virtude não está no fato de se encontrar com Jesus deixa eu dizer isso para você com toda certeza como você me vê e me ouve Jesus está aqui Jesus Cristo está aqui se alguns de vocês creem que ele é a verdade que sua palavra é a verdade ele disse onde estiver dois ou três em meu nome eu estarei ali então eu creio que ele está aqui há alguém que crê que ele está aqui mas isto não te fará sair daqui melhor a única coisa que te fará sair daqui melhor e vencedor é se você tomar uma decisão de obedecê-lo amém amém caso contrário não vai valer nada o moço não quis obedecê-lo ele arrasou ele era um moço rico e se você acompanhar a trajetória e a história da bíblia ele saiu se entristeceu não vendeu muito pelo contrário foi plantou mais construiu um celeiro maior e quando ele colheu que a sua colheta não dava mais ele disse agora come bebe ó alma e regala-te porque meu senhor tarde virá e ele ouviu uma voz por detrás de si você é um louco e morreu ali mesmo ele fechou acabou e ele cruzou para a eternidade perdido veja o encontro que ele teve com Jesus nada lhe serviu muito pelo contrário lhe serviu lhe serviu de condenação muitos que conheceram a Cristo muitos que ouviram a palavra muitos que estão carregando a bíblia isto nem nada lhe servirá senão de condenação a condenação e o fato será muito pior para eles melhor é que nunca tivessem ouvido melhor é que nunca tivessem num lugar onde Jesus esteve eu pergunto para você você sente a presença dele aqui você sabe que algo sobrenatural está aqui mas isto pode ser uma bênção para você mas pode ser um desastre para a sua vida se aquele moço obedecesse ele tinha alcançado vida eterna se este moço cego de nascença não obedecesse e tivesse dado razão aos pensamentos e as coisas que passaram pela cabeça dele e eu quero dizer mais uma vez e não é diferente do que passa na minha e na tua ele teria continuado cego ele teria continuado cego mas numa condição pior por que pior porque além de cego lambuzado de cuspe e de terra quem olhasse para ele diria olha lá com o olho cheio de baba e de terra cadê a cura dele isto é o que tem acontecido muito quando você vê pessoas carregando a bíblia e não coloca os ensinamentos do senhor jesus em prática eu pergunto o mundo cristão hoje é tido como vencedor ou fracassado as pessoas mas como é que aquele crente está com a bíblia na mão e fazendo o que ele faz veja disse que encontrou jesus mas ali está cego e ali está o testemunho negativo lambuzado sabe sujando o evangelho e aí diz jesus falhou jesus nunca falhou com ninguém eu desafio qualquer pessoa que está aqui que tenha tido uma vida ordenada com a palavra que crê na palavra do senhor jesus e está disposto a obedecer que a vida dele não é uma vida de vitória de virada de virada de virada de virada de virada de virada Deus muda qualquer quadro na vida de qualquer pessoa Deus muda qualquer situação eu estou desafiando eu estou desafiando vamos deixar o meio vamos deixar o mais ou menos vamos deixar o meio termo vamos tomar a palavra de Deus como ela é voltemos para casa hoje à noite para colocar em ordem em prática aquilo que a palavra tem nos mandado e eu desafio a você o sobrenatural tomará lugar dentro da tua casa da tua vida onde você estiver você vê ele nunca voltou ele nunca voltou cego para dizer para jesus fui lá no tanque lavei o tanque lavei a tua baba e não fui curado ele voltou para dizer isso por que que nós voltamos para dizer mas não aconteceu não aconteceu simplesmente isto e eu quero dizer aqui isso para você hoje à noite você não tem que se preocupar com resultados você não tem que estar preocupado como é que isso vai acontecer eu não me importo eu não me interesso sabe não é questão de saber eu gostaria de chamar aqui qualquer cientista do mundo para me dizer o que é que havia naquela saliva eu não sei se ele tinha nem globo ocular eu não sei eu queria perguntar o que havia naquela saliva para qualquer cientista para qualquer médico para me dizer se saliva é capaz de fazer células de vida funcionar fazer onde não havia globo não havia visão não havia sei lá se havia córnea se havia retina sei lá o que o que tinha dentro daquele olho ou se tudo havia secado isso não importa eu não quero saber como é que as coisas vão acontecer não é questão minha de saber eu não tenho que estar preocupado como é que Deus vai cumprir sua palavra eu tenho que estar preocupado que eu devo fazer o que ele me mandou fazer amém amém o resto é com Deus se Moisés foi enviado para jogar uma vara qual era a responsabilidade de Moisés além de jogar a vara eu não ouvi estou perguntando para você qual era a responsabilidade vai lá Moisés e joga a vara vai lá ceguinho e lava o rosto vai lá e vende o que você tem qual é a responsabilidade só obedecer mas senhor se eu jogar a vara lá e ela tomar virar uma serpente e o faraó me levantar na ponta da lança você não tem que se preocupar tem alguém que tem coragem de dizer Deus é meu socorro presente na hora da angústia hein você tem coragem de dizer senhor é a minha fortaleza você pode dizer o senhor é o meu escudo você não tem que se preocupar o problema é que os crentes querem saber como é que ele vai fazer quer uma explicação o que ele vai fazer pois eu não sei só sei de uma coisa ele jogou e a fé foi desafiada e ele tinha duas coisas a fazer ou ficar quieto ou correr e você só tem essas duas para fazer ou você vai crer e vai para casa confiado sorrindo feliz olha eu não sei não entendo não quero saber eu só sei que eu venci eu só sei que Deus está comigo eu só sei que as coisas vão acontecer eu só sei que vai haver uma virada aleluia aleluia é isso mas enquanto eu fico perguntar como que jeito por que que hora que dia não vai fazer nada vai lá lava esta é a mesma repetição na bíblia eu estava lá o doutor marco estava comigo e nós vimos um grupo de irmãos dentro de um ônibus e todos eles pronto porque chegamos na beira do jordão porque quando se vai a jerusalém eles todas as denominações e são incentivadas pelos pastores para fazer um batismo no rio jordão e eu vi nós tínhamos dois ônibus de crentes da mensagem lá e daqui um pouquinho eu estava num ônibus doutor marco estava no outro ônibus com um grupo de outros irmãos e noventa e nove por cento daqueles que estavam no ônibus de lá chegaram na beira do jordão pronto para se batizar e eu parei e disse para um pastor disse vou dizer a você que eu não acredito em batismo simbólico todos vocês já foram batizados e vou dizer a vocês que não existe virtude nenhuma na água do jordão isto é conversa da universal isto é conversa do RR isto é conversa de Valdomir isto é conversa desses denominacionais que vem aqui esta água do jordão aí não vale nada tem virtude nenhuma nisso não a pessoa fica lá quando você vai chegando perto eles já dão uma garrafinha para você encher de água e aí pastores vem de lá e pega uma garrafinha daquela e põe uma gota em 200 litros de água e bota nos vidrinhos e diz olha a água ungida do jordão e o povo leva para casa do jeito que vai ali arranja sal grosso do jeito que arranja rosa do jeito que arranja tanta superstição do candomblé tudo ali do mesmo jeito vão para lá porque as pessoas são desta maneira e eu disse não há virtude listo aqui não e um pastor ficou nervoso comigo e disse mas eu vou batizar eu digo batiza você pode entrar e batizar do jeito que você quiser agora eu não batizo e fui para a minha cama naquela noite e pedi a Deus direção quando foi no café da manhã eu levantei dentro do hotel estava todos nós todo o grupo 80 e tantos irmãos e eu bati palmas por favor me dê sua atenção aqui disse lá no Brasil seus pastores estão lá muitos crentes de outras igrejas da mensagem estão aqui na minha companhia eu não sou responsável por nenhum dos senhores que queiram entrar dentro do Jordão para se batizar e vou dizer por quê porque não há virtude nenhuma nesta água não é porque Jesus foi batizado aqui que esta água é milagrosa porque na verdade não havia virtude aqui quem batizou Jesus foi João Batista e se isto valesse alguma coisa esta água Paulo não teria rebatizado todos os discípulos de João fora do Jordão para mostrar que esta água não há nenhuma virtude nela e disse se você ler na sua Bíblia que o general Namã mergulhou sete vezes aqui e saiu curado não é por causa da água não foi por causa da obediência a palavra do profeta e eu quero dizer para você que é a obediência a palavra que arrasta as bênçãos para a sua vida não há outra coisa amém quando eu terminei de falar nem mesmo aquele que disse que ia batizar foi batizar acabou acabou o batismo acabei com a festa porque as pessoas vivem disto eu quero só lembrar a você a obediência é que traz a vitória se Namã não tivesse obedecido ele voltava leproso é verdade ou não é verdade então eu quero dizer para você se você não obedecer esqueça céu esqueça arrebatamento frequente uma igreja e faça a coisa mais tola que existe perca seu tempo gaste seu sapato sua gasolina e seu dinheiro mas você sabe que você vai ficar então por mais simples que seja a palavra aprenda a obedecer mesmo que seja algo que você diga assim mas será que isto faz diferença deixa eu ver se faz diferença estava Pedro e João indo ao templo a hora nona para orar um aleijado lhe estendeu a mão e disse dá-nos uma esmola ele disse não temos ouro nem prata eles não tinham ouro nem prata mas há uma coisa que nós temos e quando ele disse nós não temos ouro nem prata há uma coisa que fez a diferença veja que coisa tão simples mas que fez a diferença ele disse olha pra nós e se o aleijado disser vocês não tem eu não quero nem saber de vocês você não tem eu quero o dinheiro você não tem olha a diferença o que foi que fez acontecer o milagre da porta do templo de atos capítulo 3 simplesmente uma obediência que muita gente não daria nenhum valor olhar pra homem você olharia olhar para homem olha olha pra nós se ele tivesse baixado a cabeça tinha saído alguma coisa mas ele olhou são coisas assim que você vê na bíblia que você olha e passa por alto são coisas tão simples eles estão insignificantes você precisa estar atento aquilo que você acha que a sua consciência pensa que você pode fazer diferente você não pode fazer diferente eu não posso fazer diferente não adianta nós tentarmos fazer diferente não funciona nada funciona diferente se fosse pra ser diferente Deus deixava você agir da sua maneira há um padrão há uma norma aqui está estabelecido não adianta eu tenho visto crentes querer ser crente da sua maneira não funciona ah sabe de uma coisa eu vou agir de tal maneira você quer saber de uma coisa eu não preciso olhar olha se Deus colocou Pedro e João para o malejado olhar você pare pra entender Deus também quis que nós olhássemos senão ele não diria eu vou mandar o profeta Elias pra quê? é pra você olhar olha pra ele olha pra maneira de viver olha a tenda assim a bíblia diz pra que Deus deu pastores pra que o povo dê carro e casa e roupa e comida pra encher a barriga deles olha põe a tua fé suba o morro desça o morro problema sem problema dificuldades desafios olha olha o tamanho dos desafios olha o que é que está faltando olha pare um pouquinho analise só tem uma coisa quando você chega e para diz ei tem alguma coisa diferente em algum lugar aqui aí um irmão veio a mim essa semana e disse pastor parece que o senhor foi feito de outro material eu fui ali voltei morto o senhor vai ali hoje mesmo ontem de manhã eu fui pra Recife fui fazer uma cirurgia e quando cheguei lá pra fazer a cirurgia a pressão deu 20 por 12 eu estava internado já estava internado o médico disse não posso fazer peguei a roupa e vim embora disse eu estou acabado com 20 por 12 não tomei medicamento não tomei nada voltei pra casa quando cheguei já estava 13 por 8 peguei minha roupa e fui lá pra o condomínio correr fiz ginástica fiz exercício fiz tudo cadê cadê a pressão alta pra mim não valeu nada ele não quis fazer mas eu voltei e estou aqui hoje a noite me levantei de manhã já fui em Natal hoje já voltei estou aqui e eu quero dizer pra você essas coisas não me param não 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 pera aqui um pouquinho olha pra cá levante a sua cabeça olha pra cá eu não sou outro não sou um super homem não eu sou um homem apenas que creio que a palavra de Deus é a verdade seja o que for que tiver que tivermos que fazer estamos prontos pra fazer louvado seja Deus louvado seja o nome do Senhor essas coisas precisam não podem passar desapercebidos não podem passar ninguém pode chegar perto de mim e dizer isso são os meus maiores adversários dizer assim mas tem alguma coisa que eu aprendi boa com você o Senhor não sabe guardar a mágoa de ninguém opa ganhei um ponto aprendi com o Senhor porque você nunca chega perto de mim e eu estou reclamando da vida aprenda eu tenho muito que agradecer eu não tenho hora pra reclamar reclamar de que? reclamar porque eu tenho problema reclamar porque os desafios estão aí olha eu tenho os mesmos desafios que você tem talvez você tenha um completamente diferente do meu mas eu tenho um muito maior porque sabe qual é o meu desafio? a sua felicidade a sua saúde o seu bem estar eu estou preocupado que Deus te ajude que Deus estenda a mão e isso é um desafio porque quando você está lá embaixo eu estou preocupado em me agachar mas quando você está lá em cima eu estou dizendo Deus é bom aleluia louvado seja Deus pare aqui hoje ei o que é que você precisa pra vencer? as pessoas não vencem porque não querem vencer porque se elas decidirem vencer Deus te empurra pra frente pra vencer você me ouviu? eu cheguei nos Estados Unidos uma vez encontrei um senhor e disse pastor um dia eu vou ser crente eu disse o que está faltando disse um dia eu vou largar o cigarro eu disse você larga agora você deixa ele agora você deixa o seu cigarro agora aqui eu disse você quer deixar de fumar não eu quero saber se você quer deixar de fumar porque se você quiser deixar de fumar me dá ele aqui que eu vou jogar ele no mato agora e você me diga que você é um homem que nunca mais você vai num boteco comprar outro e eu vou confiar na sua palavra me diga você acha que Deus vai ajudar alguém que não quer ser ajudado? pois é mas quando o senhor saiu dali me deu uma vontade danada de botar o cigarro na boca e por que você não orou? estava com vontade de fumar? eu desafio a qualquer crente que está com vontade de fumar a joelha lá na beira da cama e diga senhor estou com a vontade terrível aqui de fumar tenha misericórdia de mim não me deixe acontecer isso não e bota a sua cara no chão para você ver quando você levantar a vontade passou e a bíblia diz resistir ao diabo e ele fugirá de vós eu quero parar de fumar mas que Deus venha lá do céu e tire o cigarro da minha boca pega ele e joga fora pega ele e joga fora e ora e diga Deus nunca me deixe botar uma desgraça dessa na minha boca pronto e não vou botar a partir de hoje isto é com bebida isto é com qualquer coisa que você precisa parar e mudar na sua vida a decisão não é a de Deus não Deus vem e disse faça se você não quiser obedecer e não guarde em casa não eu já disse para vocês de uma irmã querida minha muito querida aí se batizou e guardou as calças compridas e guardou os biquínis e guardou os maiôs e guardou as bermudas as shorts aí entrou no meu escritório e disse pastor mas estou numa tentação depois que eu me batizei mas é uma vontade terrível de vestir aquelas roupas eu disse você não jogou fora joga fora para você ver chega lá e junta tudo e faz não dê para os outros não bota faça um fogo e queime tudo para você ver arrempa limpa o seu guarda roupa limpa de tudo lá para você ver daqui um pouquinho cadê o que acontece que abre a porta lá e fica assim ai mas esse aqui fica tão bom vou vestir ele só aqui para me experimentar aí vai na frente do espelho acabou acabou você não quer você não quer alguém que quer voltar para casa e ser feliz e abençoado viver bem com a sua mulher com seu marido com seu vizinho com seus filhos não discuta alguém que precisa de libertação põe aquilo que Deus já disse no seu coração que você deve fazer para você ver pare de falar dos outros pare de fazer coisas erradas amém aleluia e vá para casa dizendo olha o sangue de Jesus já me libertou essa é a coisa isto é fé em ação é quando você decide é você que tem que decidir Deus não decide por você só aconteceu a ressurreição de Lázaro porque Maria e Marta tiraram a pedra se não tirasse o difunto estava lá até hoje poder ele tem te ajudar ele quer mas quando você colocar a sua vida em ordem fazer aquilo que ele te mandar limpa a sua casa limpa a sua vida limpa as suas mãos ore a cada dia eu estou batendo na porta do seu coração não sou eu é Cristo que bate toda manhã e diz assim para você eu venho aqui no público e digo volta para casa quando você levantar de manhã diga Deus me livra da tentação de hoje não deixa eu cair em tentação não você tem coragem de orar isso? mas as pessoas nem coragem de pedir tem senhor eu quero estar pronto senhor não deixa eu discutir hoje não não deixa eu falar dos outros não não deixa eu cobiçar não não deixa eu fazer o que não devo fazer não vai e diga para ele vai e peça para ele ora acontece que termina o dia e você não orou não pediu você acha que ele vai te dar alguma coisa? preguiçoso vai ter com a formiga tenha coragem pelo menos de dobrar seu joelho tenha coragem pelo menos de levantar sua mão e dizer diga para Deus assim ainda que você esteja em cima de uma cama diga assim senhor me dá um dia hoje com saúde eu não quero sentir doença hoje não eu quero ser saudável você acha que ele não vai te ajudar? mas quando você começa a razoar não, não temos nada para razoar aqui nós somos chamados aqui para crer se não podemos crer nas pequenas coisas como creremos nas maiores Jesus disse para Nicodemus se eu te falei de coisas materiais e você não crer como é que eu posso te falar das espirituais? e se eu te falar que esse lugar está cheio de anjos passeando aí no seu corredor e você não viu e você está olhando para um lado para o outro e não viu quando ele passou e se eu te falar que Jesus Cristo passou na sua frente hoje para lá e para cá e você não viu e se eu te falar da presença dele no seu redor hoje livrando de você de tantos males e você não percebeu e se eu te falar que ele está aqui neste ambiente hoje à noite e que esta palavra não é para te abater mas é para te levantar e para que você volte para casa diferente aleluia 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 e se eu te falar que você é um morador da nova Jerusalém e se eu te disser que é um céu para se ganhar um lugar de paz maravilhoso e se eu te disser que Deus quer que a sua casa seja um pedacinho do céu aleluia 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 mas o que é que precisa preciso que o meu marido mude de nada precisa que você mude que você seja humilde que você seja dócil que as palavras que saiam da boca sejam temperadas não é teu companheiro teu vizinho teu patrão não é você o problema sou eu é sobre mim que está a responsabilidade de criar uma atmosfera onde eu estiver nós queremos cobrar cristianismo dos outros meu vizinho o político não sei quem isso você já sabe que não pode esperar nada e as vezes você quer dizer ah mas então quando eu chegar na igreja eu espero que os irmãos me dêem uma atenção muito especial ora é mesmo por que você não dá uma atenção muito especial para os irmãos ao invés de cobrar uma atenção especial dê uma atenção especial dê um sorriso para quem está perto de você aperte a mão de quem está perto de você diga para o seu irmão que está ao seu lado eu vim aqui te abençoar te ajudar aleluia você está aqui olha para ser ajudado louvado seja Deus louvado seja o nome do Senhor a gente acaba com estas coisas é você que cria este ambiente irmão Zé quando eu levantei a minha mão aqui você levantou a sua lá nós estamos fazendo esta festa aqui e você levanta a sua aí e eu levanto a minha aqui e digo a vitória é nossa pelo sangue de Jesus Deus é maior do que qualquer problema da sua vida Deus é maior do que qualquer problema da sua vida aleluia Deus seja exaltado da sua vida aleluia Jesus Cristo te abençoe Jesus Cristo te cure Jesus Cristo te faça feliz Jesus Cristo te dê saúde aleluia louvado seja Deus ao redor da nação seu lar qualquer igreja que estivermos assistindo agora tome controle da situação Deus está esperando de cada um de nós uma reação nesta hora bendito seja Deus aleluia louvado seja Deus engrandecido seja o Senhor vá para casa obedeça a palavra e você verá e você verá as maravilhas do Senhor entrar na sua vida aleluia 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 vamos ficar em pé aleluia aleluia feche os seus olhos feche os seus olhos é uma pequena coisa são essas pequenas coisas são essas pequenas coisas que as pessoas que as pessoas têm sua maneira você diz vamos ficar em pé a gente fica sentado vamos ajoelhar a gente fica sentado vamos levantar a mão não eu tenho minha maneira de adorar a Deus eu sei que você tem sua maneira aprenda isto nós todos viemos aqui estamos debaixo de uma ordem do Espírito de Deus aleluia 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 levante a sua mão e dê glórias a Deus levante a sua mão e adore ao Senhor levante a sua mão e diga tu és maravilhoso meu Senhor tu és a minha força e a minha alegria tu és a minha vida tu és a minha saúde tu és o meu bem maior aleluia oh aleluia 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 glória a Deus glória a Deus glória a Deus que Jesus Cristo te abençoe hoje à noite aleluia 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 agora agora amém eu agora quero que você preste atenção quero que você pela fé agora tome qualquer coisa que está desafiando você para poder trazer ela agora ainda que ela esteja emburrada empacando dizendo para você não leva não é bobagem pega ela agora e leva bem na presença de Jesus aleluia viu e ele o que ele mandar você fazer você faz se é seu marido seu filho sua mulher seu patrão você sabe o que ele está mandando você fazer perdoa fale bem dele trate ele melhor amém ei ei pare saia de frente dessa desgraça da televisão será que ainda tem crente ainda parado para assistir copa de confederação ou de federação sei lá de diabo de onde é hein para pegue o que está errado e obedeça mude o quadro mude o quadro aleluia 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 se for doença traga ela também perto de Jesus traga e força para Jesus o senhor já venceu ela lá no Calvário ela está aqui de teimosa eu quero é minha saúde eu quero é ser feliz aleluia 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 eu não sei eu não sei o que você faz mas eu quero que você faça isso e não solta não não solta não nós vamos fazer um cerco aqui hoje aleluia nós vamos derrotar isso aqui no nome de Jesus hoje à noite não sou eu não é o poder do nome de Jesus é a palavra de Deus que é a verdade absoluta aleluia eu eu quero dizer a esses irmãos lá de Natal que está pedindo oração irmãos de Arassatuba irmãos de Betim irmãos de Jussara irmãos de Canoas irmãos de Garapé irmão Adeildo irmão Daniel pede oração em favor da saúde do irmão Adeildo irmão Edênia de Fortaleza irmão José lá de Citrolândia irmão Fábio pela sua família lá em Brasília irmão Genival ao seu favor irmã Jéssica irmã Maria irmã Isabel irmã Cristina irmã família do irmão Firmino irmão José Adelso eu não posso fazer nada mas se você crer e voltar para casa e colocar essas coisas em ordem irmão José Adelso pela cura agradece pela cura e pela aprovação numa prova do Senar irmão João Luiz agradece pelo nascimento da sua netinha irmão Mauro Roque agradece pelo nascimento do seu filho irmão Paulo pede oração por Margarida irmão Adelar em favor de sua família irmão Jairo em favor de sua saúde oração em favor de Bras agradecimento ainda tinha lá atrás por favor que eu pulei dois lá na outra página por favor irmão Luiz e Luciene agradece pelas respostas de sua oração e irmã Diva por uma benção recebida lá em Ponta Grossa aleluia aleluia vocês da internet vocês que não estão aqui vocês que tem pessoas que estão apresentadas segure o seu problema na frente de Jesus agora aleluia há uma coisa que ele vai pedir para você 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 crê aleluia 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 se você crê você vai para casa melhor uma melhor mãe uma melhor pai uma melhor esposa um melhor marido um melhor crente um melhor vizinho um melhor patrão um melhor empregado você crê aleluia agora eu quero que você abra sua boca e fala senhor eu quero a derrota deste mal senhor eu não quero voltar para casa com este problema eu vou deixá-lo aqui hoje à noite que ele não me acompanhe mais eu peço no nome de Jesus não é porque eu mereço não mas é porque eu sei que o senhor é maravilhoso e sei que o senhor já derrotou isto lá no Calvário agora continue orando da sua maneira continue orando e eu oro com este povo nesta hora pai conceda a bênção da vitória para cada crente que eles voltem abençoados que o poder e a eficácia do nome de Jesus reduz a zero os poderes de Satanás hoje à noite senhor nenhuma influência do mal permaneça no caminho do teu povo senhor em nome de Jesus em nome de Jesus aleluia aleluia eu oro pelo regresso de cada crente para sua casa controla a vida deles a noite o sono o descanso e senhor se houver uma manhã que eles possam levantar entusiasmado com o senhor porque o senhor é a alegria da nossa vida em nome de Jesus guarda-nos todos em teu nome debaixo da bênção da maior bênção do maior presente que o senhor poder nos dar neste nome maravilhoso senhor Jesus Cristo nós te pedimos diga agora obrigado senhor obrigado senhor vá para casa dizendo obrigado continue dizendo obrigado senhor veja quantas vezes você pode dizer obrigado senhor obrigado senhor obrigado senhor obrigado senhor obrigado senhor obrigado senhor obrigado por estar aqui hoje a noite senhor por esta oportunidade que o senhor me deu de estar aqui na tua casa hoje muito obrigado senhor Jesus aleluia glórias a Deus aleluia amém se alguém desejar vir ler a sua bíblia e orar silenciosamente a igreja estará aberta sábado a partir das nove horas da manhã até meio dia e meio meio dia e meio uma hora se alguém quiser vir ler sua bíblia e orar silenciosamente a igreja estará aberta a partir das nove horas da manhã no sábado amém e domingo às nove horas da manhã se o senhor permitir estaremos aqui no nome de Jesus Deus vos guarde pelo seu poder amém glórias quero falar com os obreiros todos os obreiros após o culto um minuto só por favor todos os obreiros após o culto um minuto por favor se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer obedecer o senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações de eu e o Senhor eu não correrei atrás de benção sei que elas vão me alcançar onde eu colocar a planta nos meus pés sei que sei que a sua benção chegará bendito serei na terra bendito serei quando eu profetizar sei que a minha voz será a voz de Deus bendito bendito serei no campo bendito serei por onde eu passar onde eu tocar abençoado será quando eu obedecer a sua voz se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer o senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações onde eu passar eu não correrei atrás de benção sei sei que elas vão me alcançar onde eu colocar a planta dos meus pés sei que a sua benção chegará bendito serei na terra bendito serei serei quando eu profetizar sei que a minha voz será a voz de Deus bendito serei no campo bendito serei por onde por onde passar onde eu tocar abençoado será quando eu obedecer a sua voz serei por onde o se ou vai Lic Growing a em ou ố ou ou E aí